olá pessoal bem vindo ao diário de uma jornalista marcial bom gente eu sou a Priscila pratico arte marcial sou jornalista faço esse canal desde 2017 e aqui eu conto um pouquinho da minha vida das artes marciais e aí ontem aí eu fui treinar voltei a treinar depois de uma semana e meia sem treinar e aí foi a choque foi o choque quando você fica muito tempo sem treinar você perde a mão tá assim se perde a mão as pessoas passam na sua frente a pessoa que entrou depois de você já está graduado sabe então você tem que lidar com isso você tem que lidar com isso essa sensação da lanterninha é difícil tá ou eu fiquei com uma dor de cabeça que nem falo e assim não é comum ter dor de cabeça sabe eu só tenho dor de cabeça quando fica incomodada alguma coisa eu tive uma dor de cabeça ontem sim é difícil né eu ter dor de cabeça na aula mas é que eu fiquei muito tempo sem treinar né então quando eu voltei eu já tinha assim eu tinha perdido a rapidez a agilidade né as técnicas tal mas depois foi voltando tá aí você vê né um monte de gente passando na frente um monte de homem passando na frente você tem que lidar com isso a princípio a parte mais difícil para mim é isso ele dá com isso eu me senti lanterninha na arte marcial ai não é fácil tá por mais que você treine várias artes marciais na que nem eu eu tô na arte marcial já faz um tempo assim sabe fiz várias tudo mas nunca é fácil no que é fácil tarde marcial é difícil pra mim porque porque eu comecei eu nunca fui sabe aquela pessoa de ficar levantando peso você no exercício então pra mim é difícil né a parte física difícil pra mim eu tenho que admitir e aí eu vejo aqueles homens que estão sendo na minha frente mas eu nem falo que eu sinto quando eu vejo homem passar na minha frente é duro né você tem que lidar com isso mas isso também é uma questão que você tem que lidar é uma hora você tá na frente deles outra hora você tá atrás assim né reveza é eles são muito rápidos né os homens são eu não sei se é até testosterona eu vou culpar a testosterona deles porque eles têm muita facilidade mesmo né com a parte física com a arte marcial homem tem muita facilidade qualidade né eu fico impressionada e você eu tenho que lidar com isso eu fico sabe incomodada de ser lanterninha eu tenho que admitir eu fico tá sabe o cara entrou depois de mim o cara fica falando na aula não sabe se comportar e tá graduado eu não me conforme com isso mas é assim né assim arte marcial é desse jeito é técnica só não é comportamento né deveriam avaliar comportamento mas infelizmente não é o comportamento não é avaliado comportamento dos homens né nas artes marciais senão eles não passariam eles não se graduariam né mas não é eles não são avaliados né a partir comportamento é o que eles querem falam e assim eu tô num grupo agora enorme sim sabe aumentou acho bom claro só que aumentou muito um monte de e eu sou homem eu e eu só eu mulher o homem fala demais gente mulher não fala não fala quase nada eu fico super séria super compenetrada né eu sou super dedicada é quem treina comigo sabe disso todo mundo vai falar mal de mim eu sou crítica do meu comportamento ninguém pode falar tá eu sou super compenetrada super eu sou super séria entendeu eu não fico brincando com eles dando risada com eles e assim eles ficam né eles querem chamar atenção homem gente homem quando eu entro junto deus me livre então fiquei com dor de cabeça sabe aquele monte de homem aquela tos testoreona toda deles assim uma coisa enlouquecida acaba com os neurônios deles óbvio e esses caras tudo conversando falando alto dando risada querendo chamar atenção um atacando o outro sabe uma coisa sem parece que eu tô no pré-primário é verdade e eu quieta né eu assim fingindo que não tava vendo né eu fingindo vendo as coisas né me concentrando que eu gosto muito né de me concentrar gosto bastante de me concentrar né quando eu entro no dojo chegando eu gosto bastante de me concentrar fica na minha sou bem bem compenetrada bem na minha assim sabe eu gosto de ficar na minha sempre fui assim e eles não paravam de falar me deu uma dor de cabeça sair com dor de cabeça de lá que nossa senhora tem um monte de eu acho que tinha uns peraí acho que o grupo agora deve estar com sete homens tá só eu de mulher aí tem uma outra mulher que vai no outro só que a outra mulher não é tão que nem eu não é assim o machismo é só eu só eu sou assim então eu tento abstrair sabe que eu não posso ficar brigando com todo mundo né fica cansativo e outra não resolve né eu vou me cansar ficar discutindo e não vai dar em nada né então assim eu tento abstrair me concentrar em mim mesmo com ver naqueles homens daquele jeito que parou de falar sabe aquela matraca querem ter uma necessidade de chamar atenção né aquela insegurança que eles têm que o homem quanto mais ele quer chamar atenção mais inseguro ele é tá é sério mais inseguro ele é tá o homem que quer chamar muita atenção que não para de falar geralmente todos e aí eles ficam me chamando sabe é muito engraçado geralmente o homem que eu não gosto é o que vai ficar me chamando atenção é assim eles eles assim sabe eles têm um problema sério fica me chamando atenção a prescílio você vê como você tá assim sabe fingindo e ele já percebeu na época não percebe quando você não gosta dele né o homem percebe mas ele finge ele hipócrita ele finge que está preocupado com você e geralmente ele também não gosta de você né é assim é assim sabe aí eu achei engraçado eles são arrogantes né os homens homens são bem arrogantes bem metidos ou eles querem passar essa imagem pra gente você acaba conseguindo passar aí outro dia é um cara lá fazendo tá treinando com a gente ele virou falou assim ai gente eu acho que eu vou desistir assim no grupo né e esse cara esse cara ele é assim aquele cara que frequenta academia né ele não tem limites você tá treinando com ele tá brincando com o outro sabe assim aquela pessoa assim bem mas todo mundo bota ele lá no pedestal né ele é um cara bem sociável ele é bem assim querido ele é querido e assim eu sinceramente não sou chegada nele e conversa com ele tal tudo normal né mas eu sou chegada nele não e ele é todo pleiba assim sabe todo pleiba rico tem dinheiro né aí eu peguei né fiquei né empática né né que ele tá com uma crise né marcial todo mundo tem uma crise marcial né eu já tive várias e tenho inclusive não só o marcial como em todos os sentidos né a escorpiana né escorpiana tem crises né crise mas é normal a gente acha tudo normal a gente acha legal de crise e aí ele pegou aí ele colocou no grupo ai gente eu tô pensando em largar sabe eu não tô feliz é ele falando no grupo aí todo mundo nossa mas por que você quer largar não sei o que é e ele eu vi que ele tava fazendo tipo tá ele queria ser animado é sério eu vi né que ele adora a aula e vai lá faz um monte de exercício vai correndo fica brincando com outro cara é assim ele tem uma postura questionável na aula tá ele pode ser até dedicado ele com ele mesmo mas ele não pensa muito nos outros tá esse cara embora pareça que pense e aí ele pegou eu falei ó aí eu entrei no fiz contato com ele falar como é que você tá você tá mesmo pensando em largar é aí ele virou pra mim assim sem falar nada assim eu não falei nada tá assim que o problema era com ele eu falei nada disso né aí ele falou assim é aí ele já foi logo falando né assim bem arrogante é mas é um problema não é comigo não o problema não é comigo o problema não é comigo não é comigo não por isso que eu falei assim bom mas eu não tô dizendo pra você que o problema é com você eu tô falando que ele primeiro falei ele virou pra mim falou porque eu eu me dedico pra caramba na arte marcial fisicamente falei então mas a questão não é física a questão é uma busca interna arte marcial é uma busca interna não é uma questão física você pode se dedicar fisicamente super entendeu mas assim arte marcial é uma busca interna se você não se identifica com a arte não adianta você se matar fisicamente nela e eu percebo que ele não tem a ver com a arte né ele gosta do mma do boxe do jiu-jitsu ele não tem perfil né pra essa arte chinesa que ele tá fazendo minha opinião inclusive porque ele brinca agora ele parou acho que ele percebeu que eu não tava gostando agora ele parou mas se ia brincar com você ia treinar com ele ele ficava brincando com outro cara né ele atrapalha o teu treino tá é uma pessoa infantil é um homem infantil você percebe que ele é infantil assim né você percebe o homem ele tem você percebe quando o homem ele é infantil na arte mas além tudo no relacionamento nos casamentos nos seus filhos né é um cara que casou já mil vezes né tem um monte de filho entendeu assim sabe uma pessoa completamente instável perdida perdida um homem que fica casando um monte de vezes tem um monte de filho um cara perdido porque às vezes o problema não é ele com as mulheres é ele que ele mesmo não é ele deveria parar de casar e ter filhos e cuidar dele mesmo é verdade e aí ele é assim na arte marcial né esse homem ele é assim na arte marcial também ele vai ser assim tudo não é só na arte marcial em tudo no casamento relacionamento com as mulheres com os filhos tudo né e eu percebi que ele ficou incomodado né quando eu falei pra ele porque era uma mulher né o cara é machista né bem machista aí eu vi que ele ficou incomodado né quando eu perguntei pra ele né acho que ele pensou que era uma fraqueza né que estava demonstrando aí ele falou assim não mas o problema não é meu não e eu só me dedico super bem super caramba na aula não é meu eu sei mas eu tô falando que o problema é físico eu tô falando que a busca na arte marcial é interna é você se identificar com a arte né tem os altos e baixos mas o homem não entende isso né ele vê a arte marcial como um como se fosse uma sei lá uma academia entendeu e não é acho mas é muito mais que uma academia é uma coisa mais interna né não é só física de marcel era interna é uma busca né e aí eu vi que ele se incomodou eu não falei não falei não vou falar mais com esse cara deixa a paciência né se ele não conseguir entender até ainda ainda falei ó te desejo uma boa um bom encontro mas ele não entende né é um homem assim superficial que só pensa no físico ele não sabe o que que é uma busca interna né ele é superficial em tudo né então assim você vai lidar assim muito com esses tipos com esses homens assim né nas artes marciais e na vida é um homem superficial né a maioria deles são né na verdade a maioria deles são você fala isso cara acha que você tá falando que ele é fraco não tem nada a ver né todo mundo tem fraquezas e fortalezas né você não é totalmente fraco você não é totalmente forte né então é isso